E aí galera, beleza? Eu sou a Furnerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Saipon Filter 2. Bom galera, vamos agora aqui para a parte 7 aqui da série. Depois de escaparmos do trem, a gente vai para uma nova missão aqui com o Gabriel Loga. Parece que caiu um avião aqui, eu preciso pegar a caixa preta do avião, alguma coisa eu tenho que coletar aqui com o Gabriel Loga. Vamos lá então, Colorado, Estados Unidos, C-130, o Wreckage Site, é o local da queda do avião C-130. Ainda bem que esses caras não tinham colete. Vamos ver os objetivos então galera. Queria encontrar os discos de arquivos com datas. Em Tail, Tail eu não sei o que é galera, do avião. Uh mano, parece inferno isso daqui meu. Pô meu cara não morre meu, como assim? Um cara indestrutível meu. Tem alguém com uma granada ali, com uma M-79. E aí a granada do filho da mãe. O que é que está tirando? Estava precisando de umas granadas indo, não cai nada mais. Vamos lá. 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 Como assim? Não adianta, cara. A YV-16 é a única arma que eu tenho com disparo rápido. Tem destroço desse avião por tudo, meu. Uma caixa aqui, ó. Aqui. E só tá mirando na minha cabeça, ó. Vamos ver o que que eu tenho que fazer agora. Retrieve data disques from art, né? Aquele cara ali tá com um dos discos. Beleza, vamos lá. Oh, o que nós temos aqui. M79, mano. Ah, segura aqui, então, ó. Ah, segura aqui, então, ó. Toma. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Mais um. Mais um. Aqui vai vir aqui. Aqui vai vir sniper na direita. Escondem aqui. Ali, ó. Colete ainda, esse ordinário. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que dar um headshot no cara. Tirei na cabeça dele e consegui, velho. Toma um headshot na finaleira, mano. Floresta e o resto dos sobrevivores. Tireshéi perdeu o contato radio com eles uma hora atrás. Não acho que algum outro fadu, Gabe. Vamos sair daqui até que nós perduramos vocês também. Quanto tempo até vamos ter o Hinton? Vai levar algum tempo, mas vamos conseguir o que precisamos. Devia eu morrer pra China hoje. Ele me quer me lembrar que Chihau não é um homem paciente. Están ainda fechando o seu Gregorio. Se a agência já leitou, é claro, isso já seria feito. Oh, sim, claro. Justo como o seu agente lidou com a jovem. Afinal, quem poderia ter sabido que uma mulher enfermada iria lutar e iria lutar toda uma base militares de agentes treinados secretos? Eu teria matado a lote de vocês e se tornou sempre a competição... E aqui eu estou. O problema, Mara, é que você me mistica por um estúdio euro-trash-terrorista que realmente importa o que você acha. Nós ainda estamos terminando? Não, mas é suficiente para agora. Archer está morto. Logan? Gone. Get a team together and get to the FARCOM Exposition Center. NSA has already got a cleanup crew in there and I want to make sure Fagin didn't have any other backup discs laying around. On the way. You don't have her. No. We won't have much time to finish processing the plasma we need as this. You have to... You will get your plasma, doctor. Now get back to work. The FBI is looking for these fugitives in connection with a rash of terrorist crimes that have struck the U.S. in recent weeks. Our inside sources tell us that these fugitives are the focus of the FBI's investigation into the subway and park bombings in Washington, D.C. as well as the downing of a CBDC transport plane over Colorado last night. So much for going to the authorities. The agency has moles in every major enforcement agency. We knew we were on our own anyway. I think you should sue them. Those were awful pictures of you. Any luck yet? No. These are third generation encryption codes. Leon? It'd take me at least a week to hack these codes. I'm going to need the keys or there's no way to break into the data before... You feeling any better? I feel fine. The serum I've given you will only slow the virus' effects. It won't stop it. How long do we have? I don't know. I've never seen anything like this before. I'm no doctor, but the blood work I've just done doesn't make any sense. All right, look. There's only one place to go there. The Farcom Exposition Center. The Farcom Exposition Center. The Hallman said that the agency was getting ready to do a sweep, but the Farcom was there. It makes sense. If Fagan was smart enough to make a complete set of backup data on the Siphon Filter project, he wouldn't have been stupid enough to store the encryption codes in the same place. The codes must be there somewhere. You still have a safe house in Virginia? Lawrence Mujari runs a lab out of a mortuary. Hey, I'm not dead yet. No, the place is up front. He runs the med lab there, freelancer. Mows the lawns to keep in shape. You trust him? With my life. He spent 10 years as a refugee from apartheid rule in South Africa. I helped him get into the States, and he's responsible for that serum you're taking now. He'll help us. Then let's go. We're running out of time. Look on the bright side. You won't have to wear a tux this time. Okay, so... That's it, guys. That was our part 7 of the Siphon Filter 2. I hope you've enjoyed the game play. Don't forget to leave your like and share your support to help you in the divulge. And to subscribe to you on the channel, okay? Thank you all and... Bye! Falou! Falou!